Vai Alexandre, vou me tomar mais Eu vou pro bailão, atrás das danadinha Eu vou pro bailão, atrás das danadinha Pra levar patenta e dar uma sarradinha Pra levar patenta e dar uma sarradinha Solteiras mais perversas? A solteira mais perversa Calma aí, calma aí Vamos encostando Fiquem pra câmera O seu, sua câmera tá seca? Tá seca, tá seca Pra limpar a câmera só Você me dá mó medo Eu sou um 5x7 Falar pra vocês Nossa, que gatão Galera, eu tô gravando um vídeo bêbado Porque dá nada Tem que parar, escrito pare Eu pensei que tava escrito Eu pensei que tava escrito pare Mas não tá escrito pare Aqui ó, falei ó Galera, tá escrito pare aqui ó É uma lombada Resumindo Beijo bem, tem o pegado Eu não posso falar porque eu não beijei Mas enfim Por enquanto, mas opa, ok Por enquanto Por enquanto, enfim Agora é Groover Galera, ele é mó gatinho né Ele é mó gatinho Só o sorriso que é bonito Só isso Não, você é lindo Você é mó lindo Para Nada Você é mó lindo Se você não fosse hétero Eu ia pegar você Mas você é Porque eu não tenho essa autoestima Se eu pudesse ter essa autoestima Se você não tiver essa autoestima Você sempre pegava Vamos comprar Bebida Ei cachorrão Dá um salve no canal aí Eu tenho um canal no YouTube Tem mais de 100 mil inscritos Dá um salve no canal Deixa o canal ser uma vez piada Aeeeeei Aeeeee Deixa no canal do menino Menino da hora Mais doinho da hora Desce pro gelo Desce Alô Dá uma pra cá Aí depois você vai falar Tudo no seu canal Ponto com Quase 15 mil Mano, mais de 16 mil Eu tenho 6.500 inscritos já Da hora Deixa Calma aí, quanto tem Dois mil Aee Dá uma salve em aí é só gravar o cachorro o cachorro o cachorro aí a copa é cuidar de grafão na moral não meta comprida pegou o veneninho que tava com vontade pra caralho já era fizeram eu tenho que ganhar pra minha ex é pra ver não tá agora um pra cada um mano já tô bêbado aí o cara compra o veneninho já falou que ela era quando a gente quando tiver uma coisa da hora um beijo se você tem um dia quando esse é claro já volto até porque eu amo pegar a trocação de uma não pegar oi vida canudo era bem ganado não bebe na boca fora fora se joga um pouco aqui no meu copo daqui a pouco eu volto galera o pneu o do alí é o melhor veneno de todos para a bomba carece vai né e aí e aí e aí o tá bom demais eu tô bem É isso aí, mano. Tu é bumbudo. Estamos. É tu bumbudo pra caralho, mano. Vou lançar uma música aqui agora pra nós. Deixa eu lançar, peraí. Lança a batida pra nós. Calma aí, deixa ele... É funk ou rap? Vai. Calma aí, deixa eu começar a cantar primeiro e depois lança a batida pra nós. Vai, vai, vai. Saiu da mente, hein? Da coroa chateada, diz meu filho que desgostei. Me responde a sua mãe, chega de passar sufoco. Eu sei que eu não tô certo, eu tô ciente, eu tô errado. Não adianta eu chorar pelo leite derramado, desculpa. Aí minha mãe na facção tô envolvido. Amanhã posso tá muito, mas hoje ainda tô vivo. A senhora pra mim é flor mais linda do campo. Vem cá, me dá um abraço, a senhora sabe. Bateu. Nossa, eu fui engenheiro. Pô, não, não goi. Tá bom mesmo. Tá bom mesmo. Meu copo aqui, por favor. De novo? Já tem pra ninguém ir embora, você mora longe pra caralho e tudo. Galera, a tabaqueria tá fechando. Eu tô aqui dentro. Vai fumar na arquile. Vomitei pra caralho, Zé. Sem mandar ir. Eu vomitei muito, Zé. Sem mandar ir. Patrocínio. Até fechou essa porra aqui, pessoal. Fechou, Zé. Nós tá na tabaqueria fechada. Pra você ver que nós é importante, nós tá na tabaqueria fechada. E aí, bora então. Galera, a gente chegou numa praça, não sei que praça, que praça que é essa? Baitézinho. Baitézinho. Nem vai lembrar do vídeo. Nem vai lembrar do vídeo. Mas quando eu ver, eu vou postar no YouTube, foda-se. Na hora que... Ah, cheiro de bebida? Quero. Bota pro germe. Essa água é limpa? Não. É bosteiro. Gente, a minha amiga tá bebendo, vai ficar pior que eu. Fala pra ela parar de beber. Não. Chegou de beber os dois. Os dois nada. Vamos embora, amiga. Só o Alen. Alguém me ajudou a matar. Alen, para de gravar. Vamos embora, amiga. Gente, eu sou o maior feio. Por que que eu bebo? Vamos embora. Posso sentar um pouquinho? Não, Alen. Grava, gente. Eu não posso me deixar. Gente, que eu tinha que ir embora, eu aviso. Acabou a porra toda. Então, gente, o Alen não tá pra gravar mais. O cara deu o PT ali, mano. Tá mal. Filma ele. Finaliza pra ele. Filma ele ali, morrendo. Eu tô aqui com o meu neném. Ai, meu Deus. Olha isso. Olha pra cá, amor. Filma, olha que lindo, gente. Gente. Não aguenta mais. Não beba. Não, por isso que ele não vai finalizar. Olha o tamanho da grava de veneno. Olha o tamanho da grava de veneno. Só que, infelizmente, não sei se foi a primeira vez que ele deu o PT, mas só. Não. Primeira vez. Tem outro vídeo que eu finalizei, gente, então. Já deve ver outro vídeo que ele gravou e não gostou que ele deu o PT. Vocês já devem me conhecer. Já finalizei o vídeo dele. Vou finalizar de novo, porque ele não tá em condições como eu falei da outra vez. Tá bêbado, tá bêbado. Mas é isso. Se inscrevam aí, tá, gente? Deem risada na cara do Arei, por favor.